Bom, eu estou com Marcelo Freixo, estou pela coerência, estou pela história, já, ele é tão novo já com a história, estou pelas atitudes, pela conduta e acho que o Rio de Janeiro precisa de alguém como Marcelo Freixo, é fundamental, porque é um olhar sobre o rio, mas um olhar pensando no futuro, eu estou com Marcelo Freixo.